Oi babies, tudo bom? Gente, tô aqui pra um vídeo diferente Tô cheia de vídeos diferentes, né? Tô comidas de vídeo e eu falo, tô aqui pra um vídeo diferente Mas é que eu nunca vi esse tipo de vídeo aqui no canal Que é testar coisas com vocês ao vivo Pra ver se realmente funciona Se faz o prometido Se é fácil, se é prático, se a embalagem é boa Então eu vou começar a fazer essa série de vídeos Vocês podem deixar nos comentários o que vocês querem que eu teste ao vivo pra vocês E o nosso primeiro teste É esse delineado, na real É um aplicador de delineado de gatinho Que eu recebi da Pipila Quem não viu, tava no vídeo de recebidos De comprinhas recebidas Tem em algum lugar da tela Vai aparecer esse vídeo pra você assistir Vai assistir, tem bastante coisa legal E eu recebi esse... Ele chama carimbo delineado de gatinho duplo de EVA Da Pipila Foi a Pipila Cosméticos que me mandou Obrigada Pipila por fornecer esse material Pra gente testar em vídeo E eu vou testar ele junto com vocês Nunca usei esse tipo de coisa Ele é tipo um carimbinho de EVA, tá vendo? Eu nunca usei Não sei se era assim que usava Eu usei pela primeira vez Eu acho que é uma questão de técnica Mas vocês vão ver exatamente como eu fiz Qual foi o processo Se tive que apagar Se não tive que apagar Continua assistindo esse vídeo Que tá muito legal E dá um joinha pra mim Compartilha com todo mundo Se você não é inscrito no canal Se inscreve agora, vai! Você está recebendo o nosso último lançamento Carimbo delineado gatinho duplo de EVA A diferença entre o carimbo delineado de gatinho de silicone Com o lançamento de EVA é O de silicone é em formato de triângulo Onde a pessoa desenha com o delineador O formato do delineado que deseja A ponta de silicone é mais resistente Isso faz com que o carimbo dure mais O carimbo duplo de EVA Tem o corte mais delicado e pequeno Deixando o delineado mais suave e pontudinho Ele é duplo Por conter uma pontinha para o olho direito E outra para o olho esquerdo Por ser de EVA, a ponta do carimbo é mais frágil Pode estragar facilmente A limpeza pode ser feita com água corrente e demaquilante Porém, de maneira cuidadosa O carimbo delineado gatinho duplo de EVA Está disponível na loja Com valor promocional de R$ 8,99 mais frete A loja é o www.appila.com.br Obrigada, vamos ver se funciona Dá pra até fazer em casa, na real Se você conseguir fazer um moldezinho Tá vendo? E aí você consegue fazer em casa E vamos tentar O meu ele veio com um ladinho solto Mas eu colei E agora vamos ver Eu peguei um delineador da Vult aqui Um delineador de canetinha Mas eu vou pintar essa partinha aqui Eu estou maquiada já Mas estou sem delineador Pra gente ver se isso realmente funciona Ele é só pontinho Então eu acredito que depois você tem que fazer O resto do delineado, sabe? Tipo, o contornezinho do olho Acho que você tem que fazer Mas vamos começar por ele, ó Estou pintando aqui a pontinha bastante Com bastante produto Pra ter o que carimbar Porque ele é praticamente um carimbo, né gente? E o EVA, ele dá uma absorvida também no produto Vamos lá Ó, está pintadinho Eu vou encostar aqui na pontinha do meu olho E carimbar Meu Deus Será que deu certo? Não é que deu, minha gente Só que eu acho que eu tinha que ter Encostado ele mais pra cá Tipo assim, ó Sabe? Mas dá, ó Fica bom Ele é bem grossinho Tipo em cima Acho que eu tinha que ter feito mais no cantinho do meu olho Peraí que eu vou passar um demaquilante e tentar de novo Eu achei que ele ficou muito grosso Então eu vou fazer mais pra baixo Então eu vou vir aqui na minha pontinha mesmo Do olho Mais pra baixo E vou carimbar Gente Gostei, hein? Dá pra você usar o mesmo no outro lado Mas eu vou fazer igual tá falando aqui E vou pintar o outro lado também Dá pra você, tipo, virar E fazer assim, sabe? Mas eu vou usar o outro lado Então é a mesma coisa Eu pintei ele aqui Prático, hein? Pra quem tem dificuldade pra fazer o delineador de gatinho Pelo menos da mesma largura No mesmo ponto Vai ficar dos dois lados É a minha principal dificuldade na real A minha principal dificuldade na real mesmo É a altura Então eu acho que até pode ajudar Quem tem essa mesma dificuldade Agora eu vou vir desse lado A única coisa que você tem que lembrar É que é um carimbo só, né? Ó Ó Curti Então a única coisa que você tem que lembrar É que é um carimbo só Tipo, você não pode mexer Na hora que encostou Encostou e já era Aí eu vou terminar o meu delineador Com o delineador mesmo Então eu vou juntar essa partezinha aqui Vamos ver se eu consigo fazer sem espelho Assim só com a câmera Como a minha pálpebra é fininha É... Gordinha Eu gosto de fazer bem fininho Aí eu vou ter que fazer meio um asa de anjo aqui Porque ele fica com abertura grossa E eu não gosto de delineador grosso Mas se você gosta Porque é aberto, ó Fica bem legal Quer ver? Eu vou pôr o espelho aqui Pra eu conseguir mexer direito Vamos ver Ó Curti, hein? Ficou bem bonito, ó E fica bem certinho, né? Gostei Vamos ver do outro lado Desse lado eu senti que ficou um pouquinho mais pra baixo Tá vendo? Ou não? Não sei Eu achei que ele ficou aqui Eu tive que mexer mais pra arrumar, ó Aqui ele ficou mais certo Tá vendo? Mas acho que é tudo uma questão de prática também Da onde você realmente vai colocar a aberturazinha dele, sabe? Ó, eu gostei, gente, ó Curti Ele... Ele dava pra colocar mais pra dentro também Pra ele não ficar tão puxado, tá vendo? Ele ficou bem puxadinho Bem gatinho mesmo, ó Mas pra quem gosta Ficou legal Eu gostei E é isso, gente Então está aprovado Muito obrigada, Pipila Eu gostei muito E vai me ajudar Acho que é mais fácil do que pôr fita Porque você consegue... Eu acho que dava pra colocar tipo um pouquinho mais assim, sabe? Pra ele ficar mais puxadinho Pra ele ficar mais meu olho levantadinho Mas eu gostei É muito prático Não faz sujeira Não faz aquela borração de delineador E ele já sai meio que pronto Só precisa continuar o contorno do olho, ó Gostei Está aprovado Só que o que eu não gostei Ele vem numa embalagenzinha de plástico, assim, sabe? Mas é muito frágil Tipo, o meu chegou quebrado Então acho que tinha que ter uma embalagem melhor Na embalagem ele não tem uma nota 10, não Ele tinha que ter uma embalagem melhor E ele ser um pouquinho mais resistente Eu não sei se o de silicone é muito mais resistente Mas de resto eu gostei Gostei bastante Acho que é um utensílio legal de ter É baratinho E é legal de ter pra quem tem dificuldade de gatinho Pelo menos ele torna muito mais rápido, né? Vocês viram? Fiz rapidinho o gatinho E fica bonitinho, ó É isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo express De funcionar mesmo Testando, resenha ao vivo pra vocês Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Dá um joinha pra mim Compartilha esse vídeo com quem tem dificuldade do gatinho aí Que é arrumar um jeito legal de fazer Se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre delineado Como é que eu faço? Quais são as técnicas com fita, sem fita De gatinho, sem ser de gatinho Grosso, fino Deixa nos comentários aqui embaixo Que eu faço pra vocês, tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Me segue nas redes sociais E birramos em todas elas Beia e agarramos Beijo! E aí Vamos lá.